Fala meus amigos, Christian Santos, Scalpelando Cripto, dando sequência aqui aos vídeos da Alpine F1 Team, do Launchpad, desse token, aqui na Binance. Eu vou te mostrar agora como é que ficou a minha distribuição, o que eu recebi de token Alpine, baseado naquilo que eu depositei aqui nesse pool. Então basicamente o que aconteceu primeiro, a gente teve o período de preparação que foi de 5 dias, onde a sua média diária é calculada, de hora em hora é feita uma foto ali do seu balanço, do seu saldo de BNB nas suas carteiras elegíveis e isso vai te dar uma média de BNBs que você tem na sua carteira durante esse período. E aí durante o período de inscrição, se você tiver uma média acima de 0.1 BNB, que é o mínimo necessário para você participar, você pode fazer a inscrição dos seus BNBs aqui nesse lançamento e você vai receber uma quantidade de tokens Alpine proporcional àquilo que você inscreveu. Só que, muitas vezes, muitas pessoas reclamam de, no final da história, receber uma quantidade muito menor do que aquilo que inscreveu. E isso acontece porque aqui durante esse período aqui de cálculo, é quando a Binance vê todo mundo que participou, todo mundo que inscreveu lá seus BNBs, e aí ela vai pegar essa quantidade total de token oferecido aqui nesse supply, 40 milhões de tokens Alpine, e ela vai fazer um outro cálculo aqui agora, que é pegando essa quantidade total de tokens Alpine e dividindo entre todos os participantes, que foram 126.924 participantes, sendo que cada um poderia ter investido no máximo o equivalente a 9.686 dólares. E aí, como não há token para todo mundo, de certa forma, é uma quantidade limitada, 40 milhões, e cada investidor pode investir até 10 mil, teoricamente, e foram aí 126.924 investidores, o que a Binance faz, ela pega essa quantidade desse supply e divide com todo mundo, de acordo com o aporte de cada um. Sendo que o total aqui de BNBs depositado aqui no lançamento, nesse Launchpad, foi de mais de 8 milhões de BNBs. Desconvertendo isso com a cotação atual do BNB, isso dá mais de 3 bilhões de dólares. Então é muito dinheiro depositado aqui nesse pré-lançamento, é muita expectativa em cima desse token, que começou com um preço, aqui ó, 1 Alpine valendo 0.0025 BNB, mas é muita expectativa em cima desse pré-lançamento, que faz com que a quantidade recebida na distribuição aqui seja muito pequena para cada um, porque a Binance fala simplesmente que ela não vai pegar o seu 0.1 BNB, como foi o meu caso, eu depositei 0.1 BNB, eu escrevi 0.1 BNB, e eu recebi uma quantidade mil vezes menor, recebi aqui, foi deduzido da minha conta, 0.0001 BNB. E eu recebi o equivalente a essa quantidade de 0.001 BNB, que foi 0.052 Alpine. E eu não recebi o equivalente a 0.1, que foi o valor que eu escrevi, porque o valor que eu escrevi é apenas a capacidade máxima que eu poderia adquirir, se fosse possível, se não houvesse tanta demanda, se houvesse tokens suficientes para distribuir de repente um para um, digamos assim, nesse lançamento. Mas isso nunca ocorre em lançamento nenhum. O que ocorre é sempre isso, uma demanda muito maior do que a oferta de tokens disponível aqui. E por isso você recebe bem menos do que você depositou. Mas o que acontece também é que aquilo que você não depositou retorna para a sua carteira. Aquilo que não foi utilizado, na verdade, você depositou. Eu depositei 0.1 BNB, só foi deduzido do meu valor aqui uma quantidade mil vezes menor, e o restante retornou para a minha carteira spot. Então, basicamente, eu só pude comprar esse valor aqui de 0.0001 BNB desse token Alpine. Isso foi tudo que eu recebi. E, obviamente, o que acontece é que, mesmo que esse token se valorize muito logo na abertura para a venda, mesmo que isso ocorra, o que acontece é que a minha quantidade é tão irrisória que, basicamente, não vale a pena, não vai ser relevante. E é aí o momento que muitas pessoas ficam frustradas, porque, às vezes, a pessoa compra lá 1, 2, 3, 10 BNBs, uma quantidade muito alta de BNB, para poder participar do lançamento, e ela fica com aquela quantidade de moedas ali parada na carteira, sofrendo desvalorização, às vezes, porque o mercado é assim, é imprevisível. E aí a pessoa fica, pô, eu comprei uma quantidade alta de BNB, recebi, depositei, fiquei com esse valor na preparação ali durante 5 dias, sem fazer nada com ele, e aí, no momento da distribuição final dos tokens, eu recebi uma quantidade mil vezes menor do que eu inscrevi. Sendo que o token, durante esse período, pode ter desvalorizado 5%, 10%, 20%, 30%, 50%. É imprevisível, esse mercado é imprevisível. E aí, no final da história, você recebe uma quantidade irrelevante de tokens aqui, desse pré-lançamento, e mesmo tendo uma valorização lá, vamos dizer, de 5 mil%, a sua quantidade é tão irrelevante que não consegue compensar a perda que você teve por ter comprado o BNB, de repente, num momento que não era bom, num momento bom de compra. E isso não tem nada a ver com o lançamento aqui. Esse tipo de lançamento aqui é feito para poder levantar dinheiro. A maioria das pessoas não entendem isso, que um pré-lançamento, um lançamento de um token, ele é feito para poder levantar dinheiro para o projeto ser executado. Isso aqui é um projeto, isso aqui não é uma empresa que está já com uma receita aqui estruturada, que está fazendo dinheiro recorrentemente. Você não está comprando aqui um token da Fórmula 1, você está comprando um token de um projeto dessa equipe, chamado aqui Alpine F1, e é um projeto que eles ainda vão executar. Então, se você olhar aqui nos detalhes do projeto, você vai ver o roadmap, você vai ver que tudo que você está investindo aqui é muito embrionário. Tudo que está falando aqui, que é falado aqui no white paper do projeto, não passa de projeto. E você precisa entender também que um pool como esse aqui, um launchpad como esse aqui, a intenção é justamente trazer liquidez para esse token, que nesse momento aqui não vale nada. Agora vale, porque depois de ter essa quantidade de BNB aqui depositada nesse pool de pessoas dispostas a trocar essa quantidade toda de dinheiro aqui, por esse token que até ontem não valia nada, é isso que faz esse token aqui valorizar essa liquidez que você adiciona aqui nessa piscina de liquidez também. Posso chamar assim de piscina de liquidez, apesar de ser uma piscina aqui de pré-lançamento. Mas basicamente o que a gente está fazendo aqui como investidor é adicionar liquidez aqui. A gente está disposto a entregar um token que vale alguma coisa, que é um BNB, que é um token reconhecido pelo mercado, que tem seu valor de mercado. A gente está disposto a entregar o nosso token que vale algo para poder receber em troca um token que até ontem não valia nada e que hoje a gente acha por pura especulação que pode valer alguma coisa. Beleza? Outro ponto também que eu sempre alerto é que nesses lançamentos aqui existe uma cláusula aqui, existe um detalhe aqui muito importante, que é Token Sale Vesting Period. No Low Cap, que está escrito aqui. Isso aqui significa que a galera que participou do projeto, os fundadores, a própria Binance, os desenvolvedores, eles estão permitidos a vender todos os tokens que eles receberam durante uma fase até anterior ao pré-lançamento. Todo mundo é possível, está permitido, tem a permissão de vender, de se desfazer de seus tokens logo na abertura, porque não existe nenhuma trava aqui em relação a isso. Alguns projetos, o que eles tentam fazer é limitar justamente o que os próprios fundadores descarreguem seus tokens logo ali no início do projeto, justamente visando uma longevidade do projeto. Mas não é o caso desses lançamentos aqui no Launchpad, então você precisa ficar atento a isso. Vamos lá ver se já está sendo negociado, creio que sim. Deixa eu clicar aqui, Binance. Fechar aqui. Trades. Deixa eu buscar agora aqui Alpine. Então tem aqui Alpine, o SDT. Não, na verdade faltam aqui 41 minutos para poder abrir a negociação aqui desse token. E a gente vai ver aqui, eu vou tentar gravar justamente quando abrir aqui os primeiros segundos aqui, para a gente ver qual vai ser o valor que vai chegar de valorização aqui na abertura. Lembrando que essa valorização é valorização reprimida, ocorreu dentro do Launchpad, mas como o preço ali não muda, essa valorização explode justamente nos primeiros segundos em que esse token vai para o mercado. Beleza? Então é isso. Curtiu o vídeo? Aperta aí curtir, se inscreve no canal que você tenha muito sucesso investindo em criptomoedas, mas tenha cuidado aí nos seus investimentos porque não existe dinheiro de graça. Valeu!